Obrigado. Obrigado. 60 dias com que ele deu agora o óleo. Um 10 dias parado aqui não funciona. Não irá arrebôar esse 10 dias parado. Esse 60 dias passa e ninguém vê. Nós estamos aqui e o que nós trouxemos do bolso vai ter no bolso. O que ninguém vai estar comprando é cigarro. E a população, a população, todo mundo. E a população, a população, todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.